Vai decorrer no Instituto Superior de Novas Profissões o Seminário Marketing Digital 360, no dia 8 de Abril, às 10 da manhã. Este evento presencial é gratuito, mas pode também assistir online em direto, através do canal YouTube martindigital360.net barra YouTube. Vamos falar das últimas novidades de Marketing Digital, novas técnicas e novas formas de produzir conteúdos atrativos para conseguir ter mais envolvimento com o seu público-alvo. Por outro lado, como aparecer destaque no Google, ou como integrar as redes sociais na restante estratégia de Marketing Digital. Por isso, se é um profissional da área de Marketing que quer aprofundar conhecimentos ou então quer adquirir mais competências nesta área de Marketing Digital, este evento é para si, seja presencial ou online em direto.